Bem, se você não gosta de enrolação, pula perto da parte que tá aparecendo na tela. Enfim, vou dar alguns avisos aqui. Esse vídeo é um pouco aleatório, na real. Não sei se pra vocês é, mas foi o que deu pra trazer. Até porque um mês ser vídeo não é pouca coisa. Vou tentar te trazer com mais frequência. Enfim, pode ficar com o vídeo. Valeu! Música Bem... Bem... E aí, meu? Olha, é o susto. É o susto. Vem tentar, né? Bater naquela bunda ali, né? Vem tentar. Não. Bater naquela bunda ali, né? Não. 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 Não, 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 não. Pega! Não saiu! Deixa eu pegar o bicho! Onde foi? Tem muito rapido! Peraí, tá! Um! Já foi um! Dois! Vem! 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 Pega! Pega! Não! Não! Isso! Isso! Mario! Poxa, mano! Sou fácil! Sou fácil! Sou fácil! Pega! 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 Aqui nós vamos! 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 Bora! E atacar! Isso! Não! Não! Nossa, chegando foi uma fácil! Pronto! Aí, ó! Mas vamos voltar pra lá, porque... Sim, sim, sim! Sim! Vamos lá! Oxe! Oxe! Oh! Não! 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 Talvez esteja sendo meio louco, mas eu vou tentar fazer isso! Não, tranquilo! Não vou fazer isso aqui não! Não! Ai! Não! Não! Sou-se! Acabamos pra outra fase mesmo! Cuida aqui! Vamos lá, cuida! Vamos lá, cuida! Cuida, cuida! Sim, eu quero ir! Porra! Porra! Se bem que... Não! Por aqui vai ser mais rápido! Por aqui vai ser mais rápido! Novo! Não vou usar teleporte não! Olha o Sonic, velho! Claramente vai ganhar! Vamos lá! Vamos lá! É, eu acompanhei! Estrelinha! Estrelinha, pega a estrelinha. Estrelinha! Estrelinha! Estreli... Estrelinha! 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 Aqui vamos! Eu não contestei isso, mas vou pegar a peninha pra corrida. Ah, ele não vem. E aquele pedido gigante tá vendo isso aqui. Nossa, mano que vai correr. Ah, eu vou passar correndo. Achei que dava. Mas pelo jeito é bem difícil. Vamos de novo. Vamos de novo. O que estiver que eu vou para enganar. Vou pegar outra. Passa correndo mesmo. Vamos aqui. Não. 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 Vamos. 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 Vamos.